Meu Deus, estou bom, estou dizendo, eu quero voltar, e eu falei que, quando a gente está iniciando a queda, a gente tem que ter uma queda grande, quando tem algo dentro, incansávelmente, aí quando passa o tempo, a gente vai ser um dano, então não vai estar aqui, mas Deus consegue, nos ajuda, ele é assim, Senhor, reconheço que, não sou mais, aquele que um dia, trabalhou na hora do Senhor, Ele me dedicava, constantemente, e não me cansava, o Espírito de Deus me renovava, o Espírito de Deus me renovava, Eu quero voltar, eu preciso voltar, os seus dias, e o amor Eu quero voltar, eu quero voltar, eu preciso voltar, eu preciso poder, eu penso ali, amém, para quem é o是什麼, amém, à minha senhora, É como eu subi Não sou mais Aquele que é um dia Trabalhou na obra do Senhor Ele me educava Constante mesmo Ainda me cansava Me sigo os fios Me enovar Me sigo de Deus Me enovar Me sigo no mar Me sigo os fios Me enovar Me sigo no mar Me sigo no mar Me sigo no mar Me sigo no mar Me enovar Me enovar Me enovar Eu quero morar Me sigo no mar Me enovar Me enovar Me enovar Me enovar Me sigo no mar Me sigo no mar Me inovar A beira do caminho, vindo perto de passar A beira do caminho, vindo perto de passar O Senhor, o lugar do ambiente, a igreja, a luz e o nosso procurado é que o Palatón não é que o Senhor falou da minha vida. Eu falei, agora, o Jesus não falou, mas, e somente quando a gente está afastada das carinhas do Senhor.